Olá amigos e amigas internautas eu estou aqui hoje para apresentar uma pequena dica não se trata de um tutorial apenas uma dica sobre esse programinha aqui ó 4k vídeo downloader ele é uma ferramenta indispensável para todo aquele que queira baixar vídeos do YouTube e não só do YouTube como de outros sites também em primeiro lugar eu vou ensiná-los como baixar esse programinha vocês escrevem aqui no Google o nome dele 4k vídeo downloader e já no primeiro link que eu dou preferência é que vocês podem clicar para baixar por quê que eu dou preferência porque eu sempre prefiro baixar um programa direto do site do desenvolvedor esses sites aí que oferecem também para baixar programas esses intermediários né esses terceiros às vezes colocam a spyware e adwares junto com o programa uma porção de lixo que vocês acabam contraindo acabam recebendo em seus aparelhos então eu dou preferência para isso clicando aqui 4k vídeo downloader vocês vão entrar no site né aqui e aqui já tem o link para baixar vocês cliquem no link e abre a pasta do computador de vocês escolham aí é uma pasta adequada seja de downloads ou qualquer outra pasta e vocês salvam o arquivo o meu está aqui na na da pasta downloads mesmo clicando em salvar e aqui embaixo né quem tem o navegador Google Chrome já está prontinho é muito rápido né vocês podem clicar com o botão esquerdo e já está lá diretamente ou clicar com o botão direito e abrir a pasta mostrar na pasta aqui o arquivo baixado basta dar dois cliques e instalar o o 4k vídeo download não vou fazer isso porque eu já tenho esse programa instalado no meu computador muito bem agora está aqui o ícone do atalho né do programa eu vou mostrar a vocês como que ele funciona vou abri-lo dois cliques e ele está pronto para ser usado olha aqui abaixei aqui recentemente o o cara o quê do olhos nos olhos do Chico Buarque deixa eu fechar aqui logicamente ele vai aparecer tá até pedindo para atualizar tá sempre atualizando né eu vou lembrar-me mais tarde sempre tem atualização mas o programa é grátis né não com todas as ferramentas logicamente e quando ele está assim aberto ele está pronto para ser utilizado e o interessante é que vocês vão até o YouTube nós vamos fazer essa experiência agora e vocês têm aqui o YouTube aqui a minha página inicial né eu sou estou logado tem uma conta tem um meu canal no YouTube e digamos que vocês têm um endereço se vocês tiverem endereço melhor ainda e nem precisa entrar no YouTube mas digamos que vocês estão corujando tal de repente vocês encontram aí um vídeo interessante que vocês queiram baixar eu peguei um vídeo bem curtinho aqui para nós não perder os tempos nessa nossa dica né peguei aqui uma um vídeo musical Roberta saia mandou Costa modinha e não é nosso objetivo ficar ouvindo música então vocês vem aqui em compartilhar né clique em compartilhar e quando vocês clicar em copiar o link já vai estar diretamente na memória do computador e agora quando vocês vêm aqui no 4k é só clicar nesse botãozinho verde aqui que o link ele já vai procurar o link na memória do computador e já vai automaticamente analisar e baixar o vídeo e vocês podem então né programar o 4k para sempre baixar o vídeo não determina uma determinada pasta da preferência de vocês eu programei para que ele entregue os vídeos para mim na área de trabalho já está finalizando é tudo muito rápido né Claro que depende do tamanho do vídeo então se agora a gente for na área de trabalho da minha área de trabalho eu vou localizar o vídeo aqui veja bem está aqui né Roberta saia mandou Costa modinha se eu der dois cliques eu vou executar o vídeo e é perfeito bom minha gente é isso aí vocês podem inclusive programar vocês podem passar e a pedida que ele vai baixando um trabalhando com um vocês podem ir copiando e colando outros links aqui e ele faz uma lista e vai que logicamente baixando um de cada vez mas vocês fazem assim um download em série né que em inglês tem até um termo chamado bet agora vou mostrar para vocês aqui no menu ferramentas né onde tá escrito preferências aqui aonde vocês vão nessa guia onde está escrito conexão no conexão vocês não tem nada nada para marcar aqui no notificações também não no geral também é vocês não precisam mexer em nada voltando aqui vocês cliquem nesse menu baixar aqui aqui e vocês podem clicar e colar o link mas já tem o link lá e quando vocês quiserem remover todos os que já foram baixados basta clicar aqui para removê-los voltando aqui no menu ferramentas esse é o mais importante que eu queria mostrar para vocês vocês vão clicar aqui em modo rápido e nesse nessa janela do modo rápido vocês não preciso mexer em nada não será que embaixo diretório aqui vocês vão escolher em que pasta você quer que o 4k coloque os vídeos baixados veja que o com configurei como desktop basta clicar em escolher ele vai abrir janela do seu computador você vai escolher uma pasta clicar na pasta e depois clicar em selecionar pasta pronto já vai ficar registrado aqui dá um ok e toda vez que vocês baixarem um vídeo ele vai colocar na sua pasta determinada por você olha tem várias outras outros detalhes que eu poderia ficar falando aqui do 4k algumas funcionalidades não são habilitadas do modo grátis né porque também tem uma versão paga mas é isso que interessa o que ele faz grátis cumpre bem as nossas necessidades tá bom então muito obrigado pela audiência de vocês pela atenção e até o nosso próximo tutorial tchau pessoal